Fala galera, boa noite, tudo bem? Bom, vou mostrar pra vocês aqui a nossa TV Box Gamer, tá bom? Que a gente terminou essa semana aí, demorou um pouquinho, mas ela ficou bem completa, ficou muito boa mesmo. Essa aqui quando vocês forem receber aí, vai ligar, vai aparecer essa interface aqui, tá bom? Aqui já com alguns jogos de Android, no caso, aí tem Netflix, YouTube, o que toda box comum tem. Bom, aí o que interessa é aqui, tá? Esse aplicativo aqui, que tá todos os jogos. É só selecionar o aplicativo e abrir, que ele já vai entrando onde tá todos os jogos do sistema, tá bom? Esperar carregar aqui, ó. Pronto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então galera, ele tem mais ou menos, tem mais de 40 sistemas, tá? E aproximadamente 12.500 mil jogos, tá bom? Então eu tenho bastante jogos aí pra vocês. Eu vou passando aqui os emuladores pra vocês verem quais que tem, só pra ter uma ideia aí legal, tá bom? Aqui é o Amstrad CPC, né? Que é um emulador de computador, no caso. É Atari 2600, tá? Todo mundo gosta aí, pede. Atari 2800. Aí tem o Linux, né? Também é um Atari portátil da época aí, tá? Capcom também, ó. O pessoal gosta muito, tem cajeto de dinossauro, Capitão Comando, tá? A maioria dos jogos tem capinha, tá? Tem outro que não tem, que o sistema realmente não conseguiu achar. Mas a maioria dos jogos tem a capinha, tá bom? Ó, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Ó, o Mami tem mais de 2.000 jogos, tá bom? Tem muito jogo mesmo também, tem Mortal Kombat, Copa, enfim. Aí tem MSX o 1 e tem o 2, tá bom? Que é um emulador de PC também. E aqui é o Neo Geo. O Neo Geo tem o Metal Slug, né? King of Fighters, vou mostrar pra vocês aqui. Samurai Shadow, Fatal Fury, tem todos os jogos da Neo Geo aí, tá bom? King of Fighters aqui, tá vendo? Vai do 94 até o 2003. Então tem bastante coisa aí também do Neo Geo, tá bom? Neo Geo Pop-Color, Nintendo, né? Tem mais de 1.200 jogos aqui da Nintendo. E também tem essa variedade aqui, tá? Tem jogos em português também da Nintendo, tá? Aqui sim vai ser os jogos oficiais. E aqui embaixo são jogos em português. Aqui são jogos hackeados, tá? Feito por fãs. Aí tem jogo com fase diferente, fase nova, enfim. Também é bem legal aí. Bom, o Nintendo 64 tem mais de 200 jogos também, tá? Muito bom aí, tem bastante jogos. E roda bem, tá? O Nintendo 64 na TV Box, tá bom? Porque é um pensador um pouco mais potente. Então roda legal. Odyssey 2 também é um no do de PC, né? Aqui também tem o PC em Guinness também, que o pessoal gosta bastante. O PC em Guinness também tem o PGM também, que é um emulador de Mami também. Eu até adicionei ele hoje, que é um emulador muito legal, tem jogos legais. Então eu acabei adicionando pra não ficar de fora aí. Playstation também, tá? A galera pede bastante aí, ó. Tem mais de 200 jogos, tá bom? Aí tem item Crash, tem Resident Evil, 1, 2, 3. Vamos ver os Crash aqui, ó. Crash 1, 2, 3. Crash Bash e o de Corrida. Então tem muito joguinho legal aí. É, PSP também, tá? São 14 jogos, se eu não me engano, tá bom? Roda legal aqui também o PSP. Esse que a gente adicionou. Embaixo tem um PSP Minis também. Também da PSP, tá vendo? Aí tem SEGA 32X, SEGA CD, Game Gear, Master System, né? Mega Drive. Aí tem Mega Drive de jogos traduzidos, tá? Português. REC. Japonês. SG-1000 também, que é um sistema da SEGA. Super NES também, que a galera também pede bastante aí. Tem mais de 900 jogos aqui, oficiais. Aí tem jogos traduzidos também, tá bom? Em português. Também tem jogos REC, tá? Sufame Turbo. Aqui é um packzinho de jogos do Mario, tá? Mario REC, fase de novos aí, também diferente. A gente colocou. Super Graph e o Tectoy. Tá? E, bom, aí também tem o Nintendo DS. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem o jogo Cave Story também. Tem o Doom, tá? Os jogos do Doom. Aí eles rodam pelo Retroach. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então assim, galera. Ficou bem completo mesmo, tá? Tem bastante jogos. Tem mais de 40 sistemas. Tá bom? Tem muita coisa legal. Eu vou entrar aqui no jogo pra vocês verem como é que é fácil, né? De tá mexendo aí. Vou botar aqui um SEGA ali. Aí escolhi o jogo, tá? Apertou o X aqui. Play e o jogo vai carregar. E é bom que tem aquela vontade de você salvar o jogo, né? Por exemplo, você tá numa fase lá 4 e 5 do Mario, por exemplo. Aí você quer parar de jogar e quer continuar jogando depois. Aí você tem essa função também de salvar e depois carregar e começar de onde você parou. Tá bom? Depois também eu vou mostrar pra vocês esse detalhe aí, como é que funciona direitinho. Tá bom? É bom que tem essa variedade, né? A gente vai continuar com o nosso Retro, que a gente já vende lá, né? No site também, no Mercado Livre. E aí tem esse do Android, que tem a possibilidade de ter Netflix, ter... Deixa eu salvar uma nova data aqui. Aí tem Netflix, tem YouTube, tá bom? Tem Play Store. Aqui a gente escolhe a fase, aqui escolhe o carrinho. Esse carrinho azul aqui mesmo. Só que eu poderia mostrar pra vocês aqui. Então assim, tá bem interessante. Porque assim, eu até pesquisei outras boxes no Mercado, tá? E realmente essa aqui tá mais completa mesmo, assim. Porque tem muito emulador, tá? Tem Nintendo DS, tem PSP. E aí, eu vou ver se eu consigo jogar direitinho aqui, né? Eu sou péssimo jogando. Tá na contramão ali, eu acho. Agora ficou melhor. Bom, então é isso, galera. Se não, eu vou ficar rodando até amanhã aqui. Aí tem o PSP pra sair seu leque no Exit menu, tá? E depois eu vou vir aqui em Exit. Ele bota lá pra lista de jogos, tá bom? Bom, vou jogar... Deixa eu ver mais um joguinho aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vou botar o Sonic, vai. Aí assim, pra poder passar mais rápido, você aperta o R1 aqui, tá? Aí ele vai letra em letra. Também você pode colocar o jogo na listagem favorita, tá? Porque aí fica mais fácil depois pra você tá achando o jogo. E também lá em cima você consegue fazer o campo de busca. Entendeu? Escreve lá Sonic. Aí ele vai buscar todos os Sonic do sistema. Entendeu? Opa, já passei aqui. S. R, papapá, aqui S. Aí vamos lá. Tem o Sonic aqui. Aqui é o Sonic. 1, 2, 3, tá? Aqui é o Sonic. Aí selecionou. Dá play. E só ser feliz, tá bom? O jogo funcionando direitinho, tá bom? Não precisa de internet pra jogar, tá? É tudo offline. Vai chegar aí. Vai ligar. Vai ligar o meu cabo que vem na televisão. Ligou a fonte no aparelho. Bota na tomada. Bota o controle pra jogar. E pronto. É bem simples mesmo, tá? Não precisa mais de nada. Já vai prontinho pra vocês que estarem jogando aí. O Sonic é muito bom, cara. Eu tinha o Mega Dead na época. Pô, eu jogava bastante. Ah, o jogo eu coloquei em tela cheia, tá? Também pode mudar. Pode botar na padrão oficial, tá? Que é a 4x3. Quando é bem simples de fazer isso. Tem gente que gosta e pode mudar. Aí vai de gosto mesmo, tá bom? Aí normal. Pra sair, ó. Start Select. Vem aqui, ó. Fechar Conteúdo. Que aí você fecha o jogo. Tá bom? Aí depois é só sair. Ah, o que eu tinha falado aqui, o Doom aqui, tá vendo? Os jogos do Doom. E aqui o Cave Story. Que fica aqui na memória do RetroArch, tá bom? Aí só vem que ele saiu do RetroArch e volta na patela de jogos. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais algum aqui pra banhecer pra vocês rapidinho. Ah, esse Demon Frontier aqui é bem legal, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. É tipo um jogo de Metal Slug. É parecido com Metal Slug. É bem legal. Eu tinha esquecido de colocar ele, na verdade. Eu acabei colocando hoje. Eu tava assistindo o computador aqui. Aí eu vi o que tem, né? A gente tem esse pack aqui da PGM. Aí eu falei, ah, vou botar aqui também. Aí eu consegui inserir aqui pra vocês também na sua TV Box. Aí é normal, tá? Entrou um jogo de Arcade. Aperta o Select. Pra poder estar inserindo a ficha. Aperta o Start. Aí pronto. O jogo já vai começar. Ele tem um amiguzinho assim, ó. Que ele ajuda você a atirar, a se defender. Tem uma funçãozinha boa dele. Vai te comentar os loopzinhos dele. É bem legal esse jogo. Depois vocês comparecem de alguém aí. Tá? Então vamos lá. Vamos sair aqui. Fechar conteúdo. Sair do RetroArch. Pronto. Então assim, galera. Tem muito jogo, tá? Muito jogo legal. A gente colocou pra vocês aí. Tá bom? Tá bem completo mesmo. E se eu mostrar pra vocês aqui o... No 64, vou mostrar o Super Mario 64. Tá no S. Aqui o S. Então como eu falei, ó. Dá pra colocar o jogo na lista de favoritos, tá? Aí ele fica lá em cima. Fica mais fácil de você achar. Como é que faz? Seleciona um jogo aqui. Tá bom? É... Aí vem aqui em Toes, né? Aí vem aqui embaixo, ó. É... Adicionar a favoritos. Clicou aqui. Aí ele fica lá em cima na manistagem. Que é bem mais fácil que você tá achando. Como são muitos jogos, aí demora um pouco pra você poder achar o jogo que você quer. Eu tava até jogando ele. Nem sei se eu... Se eu resetei ou salvei. Deixa eu ver aqui. É eu, Mario! Olá! O que você não sabe? E aí a gente vai ter que ir com controle com fio, tá? E vou testar ainda o controle sem fio pra ver se funciona legal nele. Que eu ainda não testei, tá? Como a gente terminou o sistema essa semana, a gente não fez muitos testes com controle sem fio, não. Mas eu sei que tem o controle da Fer sem fio. Que funciona bem na TV Box. Tá? Mas a princípio a gente vai colocar o com fio. Aí tem o controle da Fer. E também vai ter o do X-Block 360 também, confio. Esse comecinho demora um pouco. Vai logo, Mario, despronta e abre. Deixa eu entrar na primeira fase lá, pra vocês verem. E aí vem aqui, pra poder entrar na primeira fase lá. E aí vem aqui, ó. aqui ó, só pra você ver como é que você anda bem, tá, na TN64 dá pra jogar tranquilamente aí, tá bom opa, já tomei aqui bom, então pra sair aqui no TN64, é só apertar o B, tá, que é pinça aí tá galera, então, deixa eu ver aqui, bom, acho que é basicamente isso mesmo ah tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aquela função do save game eu vou entrar aqui no Aline Lash Predator que aí você parou de jogar, você é salvo, né, depois você continua botei ficha, né, select, aí press start então você tem isso aí, que você tem que jogar então Tem mais tempo sério no começo. Bom, agora eu vou salvar, só começar logo aqui, logo nessa parte aqui, quer ver ó, aí aperto Start Select, né, aí vocês vêm aqui ó, salvar o estado do jogo, clicou aqui ele vai salvar lá embaixo, aí salvei, aí eu vou reiniciar o jogo, tá, ó, entrou no jogo de novo. Tá, aí eu quero voltar lá de onde eu parei, aí aperto Start Select e vem aqui ó, carregar o estado do jogo. Viu, ó, ele já começa aqui onde eu tava, tá vendo? Então qualquer ambulador consegue fazer isso, aí vocês conseguem depois estar jogando aí. Bom, é, jogos de arcade não tem Start, vai dar pausa, tá, que o pessoal já se pergunta isso, aí não tem como. Aí no momento que eu faço, eu faço isso, eu entro aqui no menu, aperto Start Select e pausei o jogo, quando você já se pausado o jogo. Aí eu quero voltar pro jogo, vem aqui continuar. Entendeu? Às vezes o pessoal perguntava isso, como é que é, como é que dá pausa, aí pensa em uma setinha aí. Deixa eu sair aqui, lá, Start Select, fechar conteúdo. Deixa eu sair aqui. Bom, então, esses demonstrosos aqui, basicamente, são esses mesmos, tá. Tem uns 43, se eu não me engano. Aqui são os jogos recentes que a gente joga, né, que vocês vão jogar e vão ficar aqui. E aqui em cima é isso que eu te falei de favoritos. Aí vocês vão adicionando aqui, Sonic, Mario, assim, o que vocês mais gostarem, dá pra adicionar aqui. E aqui em cima dá pra procurar. Bota aqui o nome e vai buscar o jogo que você quer. Beleza? Tá, agora vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o emulador do Nintendo DS. Esse emulador aqui, ó, Drastic. Vem aqui, abre ele, né. Nintendo DS, se não me engano, tem 119 jogos. Não, tem mais de 100 jogos. Quando eu vou fazer o anúncio, na descrição eu vou colocar certinho, tá. A quantidade de cada jogo aí, de cada sistema. Aí carregou, vem aqui, ó, Load New Game, né, pra ele poder carregar um novo jogo. E pronto, aqui tá toda a listagem dos jogos, ó. Vou botar aqui no Mario Kart. Isso aqui, ó, Mario Kart. Aí, clicou no Mario Kart, vem aqui a Start Game. Pronto, o jogo aí vai começar. Entendeu? Já tá tudo configurado, o controle bonitinho, tá bom? Aproximar, acho que vocês verem, tá, funcionando direitinho, tá. Então, Nintendo DS. Qual que joga o meu? Esse aqui, não sei. Ah, tá, esse aqui de cima. Aí, pra sair no Nintendo DS é diferente, tá. Aperto Select, aqui. E vem aqui embaixo, menu, ó. Bota pra baixo, aperto A. Aí, ele sai, ele sai do jogo. Ah, eu quero escolher outro jogo. Vem aqui, ó, Change Game. Pronto, aqui você escolhe outro jogo e joga. Entendeu? Como eu quero sair, aí eu venho aqui em Kit. Aí ele fecha o mododoro. Bom, aqui são os jogos do Android, né. Eu botei 8, se não me engano. Aqui tem 5, tem mais aqui embaixo. E, bom, aqui o RetroArts, né. Que eu tinha falado que tem mais emulador aqui do Cave Story. E do Doom. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem como é que é. Esse Cave é legalzinho, é tipo um jogozinho de fase, estilo Sonic. E ele tá em português, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês rapidinho. Deixa eu botar aqui pra vocês. Ó, já começou. Eu não sei jogar muito direito, não, mas... Aí eu venho aqui e saio na portinha lá em cima. Então é isso. Start Select, fechar conteúdo. Aí aqui eu saio do RetroArts, que ele vai sair direto. Bom, então é basicamente isso. Bom, então é isso mesmo, tá. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema aí, tá bom. Tem bastante jogos, como eu falei. E depois a gente vai estar fazendo anúncio aí direitinho. Já chegou os controles, tá. Depois eu vou buscar a box. A princípio vai ser um modelo TX9, tá. Que ele roda, consegue rodar PSP e Nintendo DS. E eu testei naquelas box mais fracas, que é aquela MXQ lá, MXK. Ela não roda PSP nem Nintendo DS, tá. Então de repente eu vou fazer um kit mais barato aí pra ela. Aí ela vai rodar no máximo até PS1. Tá, aí talvez Nintendo 64. Depois eu vou testar direitinho. Aí vai ser um pouco mais barato. Porque ela é bem mais barata no mercado, né. A TX9 ela é mais cara. É tipo uns 100 reais, 120 reais mais caro. Tá bom. Então é isso aí galera. Valeu, obrigado, abraço. Tchau, tchau.